Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudio Zoninho, sou professor da sessão de avaliação física da Secretaria de Esportes de Santos. Estamos aqui na praia para conversar com vocês algumas orientações sobre o exercício agora nessa época de verão. Nossa primeira dica é em cima da vestimenta, então devemos ter uma roupa leve para atividade, camisa e shorts adequados, de uma forma que dê conforto para atividade física e que a gente consiga trocar o calor com o meio ambiente de uma forma saudável. O tênis também deve ser apropriado de acordo com cada modalidade. E quanto aonde correr, aonde caminhar? Então nós temos um calçadão que dá para a gente fazer caminhadas leves, passeando, aproveitando bem toda a natureza da nossa cidade, porém aqui na areia é um terreno mais apropriado. É um terreno que absorve um pouquinho melhor os impactos e lógico, com o tênis adequado, a gente vai fazer uma prática mais segura, sem o risco de lesões. Sobre a caminhada, o ideal, principalmente aquela pessoa sedentária, aquela que está querendo começar a treinar agora no verão, o que é o ideal? O ideal é que ela comece passeando, passear 20 a 30 minutos num ritmo confortável. E depois disso ela pode, conforme semanas passam, ela já pode evoluir para uma corrida. Então como é que a gente faria o tempo desse trabalho, desse treinamento? A gente começaria com caminhadas, as caminhadas mais longas. Depois do momento de caminhada e trote, faríamos uns treinos um pouco mais enxuto e mais intenso, até que ela faça corridas mais leves e curtas, aumentando para um tempo maior de corrida. E quem não se identifica com a caminhada e corrida, a Prefeitura oferece várias modalidades aqui na praia. Surf, ginástica, futebol, beat tênis, frescobol, canoagem, stand-up e muitas outras modalidades. E aqui nós temos algumas estações durante toda a hora da praia, que a Prefeitura oferece também, que pode ser feito exercício de alongamento, de força, de equilíbrio, enfim, de acordo com a aptidão de cada um, com a criatividade, porém sempre com muita segurança. Bom, pessoal, falando de hidratação agora, o importante é que estejamos sempre hidratados. Antes, durante e depois da atividade física. Então, não venham já para fazer atividade física sem ter hidratado um pouquinho antes. A água é a hidratação mais importante em todos os momentos. Sigam as nossas dicas e tenham um verão com muita segurança nas praias de Santos, ok? Valeu, pessoal! Bons treinos!